Cara, rapaz, tem alguma coisa errada. Vou fazer, vou fazer. Tem alguma coisa errada, mano. Foi criado um X-Man. Foi criado um X-Man aí na... O Chefe aplicou tantas coisas no corpo dele, rapaz, que a fisiologia dele, o DNA, foi se alterando. Ele virou um X-Man agora, que ele consegue ver o futuro. Ou é um X-Man que tem o superpoder da sorte, porque não é possível. Eu acho que tem o superpoder. E outra, eu vou fazer uma múltipla pra ganhar um milhão. Amanhã eu mostro. Um milhão? É, um milhão. Dá pra criar isso? Eu acho que nem dá pra criar. Dá? Dá, dá. Eu fiz ontem, mas não apostei. Quantas variáveis? Nove. Nove. E eu simulei da nova ct7, tá ligado? Mas eu não apostei. Só simulei, tá ligado? Ah, sim. Meu Deus. Aí é pra se fuder, rapaz. Isso daí é pra se fuder se acontecer. Eu vou fazer, eu vou fazer um milhão. Isso daí é pra se fuder. Caralho.